Oi, tudo bem? Continuando a série sobre a Lei 8.112, de 1990, que fala sobre o regime jurídico único, hoje, na parte 4, eu falarei sobre os artigos 16 ao 20. Sou Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá, no mínimo, 10 e, no máximo, 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo, o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no CAPUT. Apesar de o servidor ter de 10 a 30 dias de tempo para retornar ao trabalho em outro município, ele pode dispensar esse prazo e começar antes. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de carga em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Bom, no artigo 120, o servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Agora, muita atenção nesse artigo. Por quê? Nesse artigo está dizendo que o estágio probatório é de 24 meses, mas, no artigo 41 da Constituição Federal, diz que são estáveis após 3 anos, ou seja, 36 meses de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E para não gerar dúvidas, o STF confirmou que o estágio probatório é de 36 meses e também consta na Emenda Constitucional nº 19. Parágrafo 1º. Quatro meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados no inciso de 1 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Bom, o parágrafo único do artigo 29 diz Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. No artigo 30 diz O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento superior, DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, em seus incisos 1 a 4º, e nos artigos 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Bom, as licenças e afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4º, são por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para atividade política. Já no artigo 94, para afastamento para exercício de mandato eletivo. Já no artigo 95, afastamento para estudo ou missão no exterior. E no artigo 96, afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito senso no país. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, em seu parágrafo 1º, 86 e 96. Bem assim, na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Bom, as licenças e afastamento nos artigos 83, 84, em seu parágrafo 1º e 86 e 96, diz, Artigo 83, licença por motivo de doença em pessoas da família. Artigo 84, licença por motivo de afastamento do cônjuge. Em seu parágrafo 1º, a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Artigo 86, licença para atividade política. E o artigo 96, afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito senso no país. Bom, eu coloquei aqui também uma tabela resumo do estágio probatório. Eu coloquei também no Pinterest e coloquei na comunidade aqui do canal. Então, está aqui. Caso você queira baixar em outra opção, seria na descrição abaixo do vídeo, tem um link para essa postagem, onde você pode também estar baixando. Tá já? Bom, no próximo vídeo, eu começarei a falar sobre a estabilidade. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.